Jesus é bom, Seu nome é poderoso É só vitória pro Seu povo E o Seu nome é santo Eu não vou negar Os meus caminhos devem ser o Senhor Somente nele eu vou confiar E Seus mandamentos vou sempre guardar Eu não vou negar o nome de Jesus Eu não vou negar Seu sofrimento foi muito intenso Sua morte dolorosa foi pra mim salvar Eu não vou negar o nome de Jesus Eu não vou negar Seu sofrimento foi muito intenso Sua morte dolorosa foi pra mim salvar Eu não vou negar Eu não vou negar o nome de Jesus Eu não vou negar Tenho certeza da minha salvação Porque lá em Sião está o meu lugar Pode voltar a Santa Inquisição Pode até mesmo ter sempre cristão Seu nome eu não vou negar Pode me pôr na arena com o leão A minha arma é a oração E o meu leão é da tribo de Judá Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar O nome de Jesus Eu não vou negar Eu não vou negar Seu sofrimento foi muito intenso Sua morte dolorosa foi pra mim salvar Foi pra mim salvar Eu não vou negar O nome de Jesus O nome de Jesus Eu não vou negar Tenho certeza da minha salvação Porque lá em Sião está o meu lugar Pode voltar a Santa Inquisição Pode até mesmo ter sempre cristão Seu nome eu não vou negar Pode me pôr na arena com o leão A minha arma é a oração E o meu leão é da tribo de Judá